Uma loja de calçados na rua Tupinambás, no centro da capital, foi assaltada nesta manhã. Os ladrões chegaram um pouco antes de a loja abrir. O dono limpava o local quando foi rendido, amarrado e agredido pela dupla. Em seguida, chegou uma funcionária, que também foi rendida. Ele tentou sair, mas eles conseguiram puxá-la pelo cabelo e levá-la para dentro da loja. Enquanto as vítimas estavam amarradas, os bandidos abriram o cofre e levaram cerca de 8 mil reais. Segundo a PM, eles sabiam de detalhes que ajudaram a cometer o crime. O pessoal já tinha conhecimento do nome do filho, onde estava a chave do cofre, onde ficava o cofre. E a coincidência maior é que o filho que faz a coleta do dinheiro, ele está viajando tem três dias. E nesses três dias é que houve o acúmulo dessa quantia lá nesse estabelecimento que foi arrombado. A loja não tem circuito de segurança. A polícia tentou identificar os autores pelas câmeras do olho vivo, mas os equipamentos não flagraram a ação da dupla.